Aí foi na comunidade Triunfo em Ferreira Gomes, no Almapá, onde tivemos com os pescadores, agricultores, vamos assistir? Olha, tem a parabólica deles, e aí é você que está reformando aí a rabeta É, já estou terminando já, falta pintar por dentro Tá certo, olha aqui a rabeta Você reforma, você faz, não é isso? Olha só, quanto você faz uma desse tamanho? Em média... Em média, uns 600 reais Mas você dando a madeira ou a pessoa que encomenda? A pessoa dando a madeira Aí só a mão de obra, no teu caso Só a mão de obra Olha só, gente Olha aqui, dá para mostrar um pouquinho da sede social Aqui vocês vão dar uma reforma nela, não vão? Ajeitar alguma... Olha aqui, o caixa, da sede social É bem antiga essa sede, essa sede aqui de São Sebastião, né meu? É, bem antiga Isso aqui já veio de pai para filho? Isso, já veio Quem era o seu pai? O meu pai era o Rafael Ainda é vivo? É Mora aqui também em Ferreira Gomes? Mora em Tartarugalzinho Tartarugal, ah tá, vocês vieram lá de Tartarugal Faz remo também, você? Faz tudo Olha só Só que esses remos que eu vejo aí para o lado do Afuá E são maiores, né? É Né? Eles são maiores e são... Como é que se diz? Ele é mais... Ele é... Quase um coração, né? Quase um formato... É É É redondo aquele lá Olha isso aí E que madeira é essa? Isso daqui é andiroba Andiroba Faz de andiroba Faz de cedro, né? Cedro 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 é difícil para cá? Não Não é bom de cedro Então tá, gente Olha só E lá era onde era antigamente, né? Isso Isso E de árvores, madeiras de lei O que vocês ainda têm aqui nas proximidades? Rapaz, aqui nós temos bem andiroba Tem jacareúba Jacareúba Tem piquiá Piquiá Tem maçara Ó, bora ver Tem coqueiro, né? Olha, eu tô vendo o que ele tem aqui Hein? Ele vai mostrar aqui pra nós O que que temos Da Arte TV Nós estamos na Comunidade Triunfo Majestoso Rio Araguari Aqui a parte que era da cozinha, né? Pessoal, olha só Pia aí Cozinha E pra cá da tartaruga, né? Talmatá também? É mesmo É mesmo? Como pega talmatá? Na rede? É Olha esses pintinhos Olha aí, galinhazinha Pintinhozinho Olha a gente aqui Ele vai mostrar A plantação aqui dele Você tá na Arte TV Mostrando o melhor da nossa natureza Das nossas riquezas naturais Olha aqui Tem um coqueiro Coqueirozinho É coqueiro aqui? Ou é saizeiro? Não, coqueiro É saizeiro Aqui é goiabeira, né? Olha a goiabeirazinha dele Tem o limoeiro É isso Pimenteira não tem? Não Banana também não Mas já tá dando? Tá Olha só Limão Mas ainda tem alguns Tem Tem muitos Eu vi a menina Tem muitos Graviola Graviola Mas já é no tempo? Já Olha aí Aonde? Cadê? Onde tá vendo graviola? Mas qual dessas que já tá boa? Não Essa daí eu não tô Porque ela é maior, né? Essa pequenininha Mas será que ainda tem alguma boa Por aí? Ou não? Não Ainda não tem Aí tá E aí é o limoeiro Qual que dá mais? Todos dois Todos dois Isso aqui tudo é plantação sua, meu jovem? É Olha aqui, o limão Olha aí, gente Olha, vou te dar uma dica de saúde de graça Antes de tomar o café da manhã Tu toma Pega um limão E olha aqui, gente O limão tá bem aqui Pega o limão aí Espreme Põe dois dedos Dois dedos de água Ouviu? Dois dedos de água O limão Ele vai limpando Purificando Te dando mais energia Mais disposição Mais saúde Entendeu? Correto? Combate 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 o colesterol E aqui É o Tu não tem serimbábua, né? Serimbábua é quem cria pato Porco E galinha Não, é só galinha Né? Lá eles criam porco Que tu saiba Lá eles criam porco Porco Galinha Boi Boi Eu não vejo Eu acho que é lá Bode também Tá bonito Olha, tem a caixa da... E o poço é a Amazônia É uma água limpa, né? Mas rapaz Quantos com quantos... Olha aqui, gente Mostrar Aqui, ó A caixa d'água deles Aqui, essa bomba que tu usa aqui nela Que é submersa também ou não? É a sapo É a sapo, né? E tem uma que... Que... Opa Fofo ali Tem uma... Olha, quantos metros deu aqui? Deu 6 metros Limoeiro deles aqui, ó O lugar bonito Privilegiado Majestoso rio Araguari A casa deles aí ao lado Casinha dele A estrutura de madeira Azul E aqui é o limãozinho Tava dando a dica pra ele Que o limão faz um bem danado Pra saúde A limonada A limonada sem açúcar Você pega o limão Antes de tomar o café da manhã Espreme um limão Põe dois dedos de água, né? Dois dedos de água num copo De preferência água natural Água não gelada Né? Mas se você não quiser Tome gelada Mas a melhor mesmo é a água natural Água não gelada Dois dedos de água E põe Espreme um limão Correto? Olha só Majestoso rio Araguari Ferreira Gomes Pra cá, gente A gente lembra Aqui emenda Ferreira Gomes Porto Grande também, né? Onde passa-se, né? Porto Grande Vai Cutias da Araguari Vai até Serra do Navio Vai, Serra do Navio É Pé da Branca Tudo aqui Tudo aí pra cima Pra esse lado Aí é pra ir É Pra ir pra Serra do Navio Pé da Branca Tudo é pra ir Nesse mesmo rio Ele emenda com o rio Amapari, é? Emenda Olha, tem um aqui, olha Tem um aqui, um limãozinho Não é aquele enxertado, né? Não, esse aqui é o original Já tentou plantar pra cá maracujá? Não Abacate? Já, nós temos uma muda ali De maracujá, abacate Olha, aí Olha aqui, gente Limãozinho Ó Irmãozinho Eu vi Aquela lá Da saca Foram vocês que deram? Foi Ou compraram? Não, foi eu que dei Isso aqui não é chicória? Parece chicória, né? Não, não Daí é Chamada Língua de vaca Língua de vaca É bom pra alguma coisa? Rapaz, isso é bom pra gripe Bom pra gripe Língua de vaca Um lugar bonito, gente Aplausível Aliás, o Amapá Tem lugares belíssimos Olha, aqui ele tem Aqui na plantação dele Ele tem limoeiro Coqueiro Bananeira Açaizal Quer mais, meu jovem? Quer mais? Açaizal Tem muita coisa Mandioca Mandioca Qual é o tempo da banana? É agora em outubro Começa a andar Outubro já começa Isso E aqui Gente, eles vão Tem o torneio de futebol No início de julho Vários times aqui De Ferreira Gomes, né gente? Né, meu jovem? É, o torneio de futebol Mas é promovido por quem? Pela prefeitura? Ou é particular? Não Como é que é? É particular É? E Com premiação? Com premiação 5 mil reais É mesmo? É Mas aí É o que? Só para entender É É É só um sábado Ou serão vários sábados Sábado e domingo Como é que é? É uma copa Sei É a primeira Ou já teve outras? Não É Já teve muitas Já É todo ano Todo ano tem? Todo ano tem Copa E esse ano A premiação é maior É 5 mil reais É isso? Tá aí Aí vai até Até fim de julho É isso? É isso Até fim de julho Tá bom, meu jovem Tá bom Tchau 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 Obrigado.